Cleiton, ô Cleiton, avisa seu pai aqui e abre da pizza que ele quer, porque eu tô aqui já na pizzaria e o mundo já tá abrindo aqui a massa pra saber qual recheio que vai botar na pizza, tem peperoni, tem o que meu amor? Não tô entendendo nada, tá falando aqui com outro moço, não tô entendendo o que é que ele tá dizendo com outro moço Então tá Cleiton, fala aqui com seu pai, vai pra saber o que ele quer, o que é que o Jorge quer porque eu não tô, eu tô aqui, já vou e levo logo alguns, porque tem muita gente aqui na fila tá uma confusão aqui pra pegar pizza, olha aí, ó, tá uma confusão do diabo então veja logo o que é que você quer, o sabor, pra botar na pizza, meu filho Fala com seu pai aí, viu? Vai, meu filho Depois a mamãe daqui a pouco já tá chegando em casa, só questão de pegar aqui já a pizza e a gente vai pra casa Põe lá no congelador, alguma coisa pra gelar É isso, tá tudo cheio aqui, ó, Cleiton Tá pra ver? Por isso tem que falar logo pra seu pai pra ver o que é que quer Já que vai, daqui a pouco vai assar já as pizza, tem que botar o sabor E tem uma fila da porra lá fora, viu? Tem uma fila pra isso, olha lá fora como é que tá Cheio de gente, ó, já esperando, ó Então liga logo pra seu pai o que é que diabo ele quer pra gente despachar daqui Que eu tô cheio da pome E se alguém aí também aí de casa ou do grupo quiser, eu levo, viu? Vem alguém aí, se quer, eu também vou levar pizza, já aproveito e faço logo um carreto só Vai lá, Cleiton, deixa que agonia, Cleiton Cleiton, Cleiton Eu tô vendo que você tá ouvindo as coisas dos áudios e não tá mandando resposta, viu? Ai, ai Não, amém